Fala aí pessoal, beleza? Sou o WG Gamer e eu te trago mais um vídeo de COD Mobile. No vídeo de hoje eu vou estar testando o revólver mais raro que existe no jogo. É um dos mais raros, pra falar a verdade, rapaziada. Poucas pessoas têm ele. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês qual revólver é esse. Esse daqui, rapaziada, o revólver J358, o famoso 381. E essa skin aqui, ó, Abominação, é uma das mais raras que existe no jogo. Por quê? Ele veio logo no primeiro ano ali, em recompensa grátis ali no modo Zombies. Na verdade não foi recompensa grátis, né? Eu tive que comprar com... Juntar fragmento, né? Comprando os fragmentos eu consegui montar ele. Mas os fragmentos a gente ganhava de graça ali no modo Zombies, no mapinha Shinonuma. Que vai chegar pra gente aí na próxima Season. E, cara, é muito top esse modo Zombies. Eu joguei demais. Eu obtive todas as recompensas que eles deram ali no modo Zombies, né? Tanto pra comprar fragmento, tanto em loot box, porque eu peguei bastante caixa. Então esse daqui é o revólver mais raro aí que vai ter no jogo. Ele é muito bonito. Olha o design dele, rapaziada. Que maneiro. E eu vou estar testando ele aí no multijogador, casual mesmo. E a classe que eu montei pra ele foi uma classe assim focada bastante em alcance. E aumentei também a cadença. Eu coloquei aqui o cano J358 longo. Diminui a disfunção de balas no mirar. Aumenta em 35% ao alcance. Diminui o recuo vertical e o horizontal. Coloquei a vantagem mãos leves pra diminuir o tempo de recarga. Até porque é um revólver com pouca bala, né? Coloquei o laser OWC pra diminuir o tempo de mira e diminuir a dispersão de balas no mirar. Coloquei o gatilho leve pra diminuir em 20% o intervalo entre disparo. Isso daqui aumenta a cadência, tá rapaziada? De 35 pra 41. E na munição eu coloquei esse recarga de 8 projéteis. Ele acrescenta 2 balas a mais aí. E o revólver tá muito potente. Esse daqui aumenta o alcance, porém ele diminui a cadência e também fica com menos balas. Então esse daqui é a minha classe dele. Vou mostrar pra vocês a camuflagem, como que fica. A camuflagem de ouro. Olha o jeito que fica, que maneiro. Camuflagem de pratina. Também ficou da hora. Agora a damasco. É, a damasco combinou, mas vamos usar de diamante. Caraca, de diamante ficou show de bola, né rapaziada? Agora vamos pra sazonal. Essa daqui é a cristal de éter. A cristal de éter também ficou bonitona, hein? Eu acho que ficou mais bonita do que a de as outras três, né? Sem ser de diamante. De diamante eu acho que tá mais bonita. E a camuflagem de ondulação azul. Ondulação glacial, quer dizer. Porque é azul, né? Aí temos a fada vermelha. Nossa, a fada vermelha também ficou muito linda, hein rapaziada? Caraca, a fada vermelha, a cristal de éter. E a de diamante. E a policromático eu não curti muito não. Não achei muito bonito também não. Então vamos lá rapaziada. Vamos iniciar uma gameplayzinha aqui só pra testar esse revólver mesmo. Não vou jogar na ranked. Vai ser na casualzinha mesmo. Então bora lá. Ah, vou colocar um contra todos mesmo. Pra ir rápido. Chip e manche. Então bora lá. Caraca, já achou a partida. Vai tá lotado de player. Primeira partida do dia aqui. Resolvi fazer esse vídeo. Resolvi jogar pela primeira vez aí no dia. Então vai ser... Foda. Eita, tomando a metade da partida já. É, ele mata com dois tiros. Ah, morri, morri, morri. É, ele mata com dois tiros rapaziada. Eita, tomando a metade. Caraca, a munição acaba bem rápido O Pifari tá como? Cara Nossa, matou a longa distância ali o Lucas Caraca, rapaziada Fazer muito tempo que eu não jogava com esse revólver Aquele acessório que aumentou a cadência dele Fiquei bem surpreso aí Porque, cara, ficou bem rápido A cadência, olha ali, dando tiro na sequência Mata com dois tiros, infelizmente não mata com dois tiros Com apenas um tiro, igual a .50 .50 se você acertar ali no pescoço ou na cabeça Você dá hit kill Mas até que achei da hora, rapaziada Bem maneiro Teve um inscrito que pediu pra mim fazer uma gameplay aqui Testando esse revólver, né Mostrando as camuflagens aí Nesse revólver Foi o que eu fiz Valeu pela dica aí, meu querido Tamo junto Então, rapaziada, o vídeo foi esse Só queria fazer o teste aí desse revólver Joguei um contra todos Caiu mais boot do que player Mas deu pra dar uma brincadinha Uma testada A intenção aí foi testar esse revólver mesmo Que ele vai chegar aí nas recompensas grátis No modo Zombies aí Que na Season 9 vai chegar também Então ele vai estar de volta aí Disponível pra você que não pegou Poder pegar novamente Então é isso aí Vamos aguardar aí a Season 9 Com o modo Zombies Que vai estar incrível, rapaziada Então o vídeo foi esse Se você gostaram do vídeo Deixa um like Se inscreva no canal Se não for inscrito E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri